Eu penso, Paulo, que vai haver alguma restrição aos valores de liberdade de mercado, de comércio, de livre comércio, sem dúvida nenhuma, talvez por um certo tempo, nesse bojo da crise que está se formando no mercado internacional e está atingindo as economias emergentes como o Brasil, América do Sul, América Latina, de uma forma geral. E a gente observa também, por parte dos intelectuais e dos próprios economistas, mais principalmente, ainda uma certa questão de... ainda uma falta de uma percepção exata do fenômeno que está acontecendo, porque ele, de certa forma, é inusitado. Há histórico, mas também há uma imprevisibilidade muito grande dos fatores envolvidos e que não possui um discernimento muito forte, muito bom, do ponto de vista para a análise, né? E observação das consequências disso. E esse modelo de economia de mercado, ele pode sofrer um dano praticamente irreversível? A esquerda pode avançar significativamente? Eu penso que, em parte, pode, né? Sobretudo nos países onde democracia, Estado de Direito, onde as instituições liberais, como a gente dizia assim, elas ainda estão engatinhando, ainda não estão fortalecidas, ainda não estão consistentes, né? Ótimo. E o Brasil, não precisamos falar que estaria, nesse aspecto, com um certo problema nesse sentido. Perfeito. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.